Música Com o objetivo de orientar gestores públicos sobre a correta prestação de contas dos recursos aplicados nos municípios, a Câmara de São José dos Campos sediou a 23ª edição do ciclo de debates com agentes políticos promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cerca de 280 pessoas participaram do encontro, entre eles prefeitos e presidentes de Câmara de 18 municípios. O presidente da Casa, vereador Robertinho da Padaria, compôs a mesa ao lado do presidente do Tribunal, Antônio Roque Cittadini, do secretário-diretor-geral do TCE, Sérgio Siqueira Rossi, do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima, e do prefeito de São José, Felício Ramute. Também acompanharam o encontro os vereadores Amélia Naomi, Dulce Rita, José Dimas e Sérgio Camargo. Robertinho falou sobre a importância do tema discutido no encontro. É muito importante esse debate, vocês têm feito isso em várias cidades, eu acho isso bacana, porque vocês estão saindo, saindo lá da capital e indo até de encontro à cidade, levar novas informações para a gente estar atualizado, o que fazer, para a gente procurar sempre fazer as coisas corretamente, o que é certo. O presidente do TCE destacou o atual cenário econômico do país e a importância do evento em debater os principais problemas e apontar soluções que possam ajudar aos municípios. Esse momento é um momento de grande dificuldade pela queda das receitas. É uma época, eu diria, se nós compararmos nos últimos 20 anos, uma época nunca vivida, porque houve uma queda muito grande da atividade econômica e uma queda nas receitas das prefeituras, do Estado e da União. Eu acho que tem que procurar respeitar os limites da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Você não pode gastar, ultrapassar o gasto de pessoal. Não gasta. É duro? Lógico que é duro. Funcionário vai querer aumento, falta de funcionários, mas a verdade é que são índices que precisam ser obedecidos. Com a participação de diretores, técnicos e especialistas, a mesa de trabalho tratou de diversos temas relacionados aos principais setores da administração. Em um formato inovador de perguntas e respostas, foram debatidas questões relativas ao terceiro setor, planejamento orçamentário, pessoal, contratos, controle interno, gestão fiscal, transparência, entre outros. O procurador-geral do Ministério Público de Contas ressaltou a importância dos gestores públicos dos municípios estarem preparados e orientados sobre temas relacionados à prestação de contas e à transparência. O país passa por uma severa crise econômica nunca antes vista, desde o início de análise do crescimento econômico do PIB, em 1901, pelo IBGE. O fato é que os municípios são muito demandados pelos cidadãos, porque eles moram no município e eles procuram o prefeito, o secretário, os serviços públicos municipais. Portanto, a ideia do tribunal é tentar trazer algumas iniciativas para melhorar a qualidade do gasto público, de modo que o município possa fazer mais com menos. Para este encontro foram convidados gestores de 24 cidades. Este ano já foram realizadas 10 reuniões e até outubro acontecerão outros 10 ciclos de debates em municípios que cediam unidades regionais do TCE, distribuídas no interior e no litoral do estado. O resultado das reuniões é divulgado no infosite do TCE de São Paulo.